Qualidade e excelência no atendimento e as móveis planejados, tudo o que você sempre quis. Para deixar a sua casa muito bem decorada, você encontra aqui. São mais de 48 mil clientes extremamente satisfeitos, não é? É isso aí. Só uma empresa com 48 mil clientes satisfeitos pode levar para você a qualidade e garantir os diferenciais que você sonha para fazer aquela casa maravilhosa. Dá uma olhada nas imagens que você está vendo aí para você ver os diferenciais dos móveis que nós podemos fazer para você. Uma empresa com 22 anos de mercado. São seis endereços com lojas espalhadas por São Paulo, Guarulhos e Grande ABC. Aponte aqui para o QR Code na tela ou vai lá para o nosso site www.iasmoveis.com.br e encontra uma loja pertinho de você. E as móveis, vem. Vem para cá.